Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma! É só os deles militares, hein? Não! Tá filmando ainda, menina! Por favor! Esse autorário tem! Ele é igual o Justin Bieber! Isso é um... Não vai aguentar esse cara aqui no lado. Não vai aguentar esse cara. É só quem quiser levar, né? Não tem jeito. Vai!